Bom, agora vamos voltar a falar da farra do INSS. O nosso repórter Luiz Vassalo de São Paulo é quem vai contar pra gente. Hoje eu trago mais uma reportagem sobre a farra do INSS, sobre aquelas entidades que têm feito descontos, muitas vezes descontos indevidos sobre aposentados e que mantém termos pra isso, pra poderem fazer esses descontos, mantém termos de acordos de cooperação técnica com o INSS e, nesses acordos, elas prometem oferecer serviços aos aposentados em troca dos descontos. Mas, na prática, o que existe são milhares de denúncias de aposentados sobre descontos indevidos de entidades das quais eles nunca ouviram falar. Bom, o novo capítulo dessa história é que um empresário, apontado pela Polícia Civil de São Paulo e pelo GAECO, pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, como beneficiário final das fraudes de três entidades, que juntas chegaram a faturar mais de 50 milhões de reais com esses descontos, esse empresário, o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é um órgão que centraliza notificações dos bancos sobre atividades suspeitas e atípicas, notificou investigadores, o COAF notificou investigadores, enviou um relatório a investigadores em que mostra que esse empresário repassou um milhão de reais para um lobista que atua no INSS, conhecido como careca do INSS. Uma outra reportagem de hoje também fala sobre como uma das associações ligadas a esse empresário, antes de ser uma associação de aposentados, poucos anos antes inclusive, ela na verdade era uma liga de beat tênis, que foi só, teve o seu nome mudado e foi transformada em uma associação de aposentados em nome da cunhada desse empresário, que hoje é ex-cunhada. E olha, você pode ler toda essa reportagem do Luiz Vassalo lá no nosso portal metrópolis.com. E olha, você pode ler toda essa reportagem do Luiz Vassalo. E aí